O presidente já saiu, fez uso do silêncio, conforme a defesa antecipou. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Informo ainda, uma informação em primeira mão para vocês. A defesa do presidente, a defesa técnica, a defesa que tem subestabelecimento de procuração, que tem procuração nos autos, acaba de ingressar no STF referente ao habeas corpus que um advogado protocolou sem estar devidamente constituído nos autos, pedindo que o ministro Fux não apreciasse referido ao habeas corpus referente à participação do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Repito aqui, a defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF, aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Doutor Bueno, antes do tenente coronel Barussi de iniciar acordo para a delação, o presidente falou três vezes à comissão federal e não se negou a responder aos questionamentos. O que ele mudou de postura para o ministro da delação? Como eu esclareci, nos presentes autos não foi dado acesso à integralidade dos elementos que hoje conduzem o presidente a esse depoimento. destaca em especial quebra de sigilo de dados telemáticos de telefones celulares e computadores. Hoje, o presidente, nas decisões que foram exaradas, que deflagraram esta operação, você verifica o conteúdo, a extração de excertos de conversas que não se tem acesso à integralidade. Quer dizer, fica impossível você ter o contexto de como foram feitas essas conversas que embasam completamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Bueno, mas já dá para saber, pelas conversas que o senhor teve com o presidente Bolsonaro, ele já aconteceu em algum momento que ele realmente discutiu lutas no sentido golpista? O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam na investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A depretação de estado de sítio no PCL, o senhor considera que isso seria de teor golpista? Olha, ninguém falou aqui em estado de sítio. Não sei, é uma pergunta que o senhor está fazendo. O estado de sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promover o estado de sítio. Faltando três dias para uma manifestação que vai dar mais de um milhão de pessoas na Paulista. Você acha que essa data de hoje foi proposital? Eu não tenho como afirmar isso de forma alguma. E essa é uma questão, enfim, é uma investigação que já se encontrava em andamento. Quero crer que não tenha ligação com isso. Seria lamentável se tivesse. Além disso, o direito constitucional de livre manifestação está previsto em todas as cartas. O presidente teme que outros acordos de delação primeira sejam fechados? O presidente não teme porque não cometeu nenhum delito. O canal VV8, o presidente vai na Paulista, dia 25, está confirmado. Sim, nós temos na Paulista confirmados mais de 100 deputados, nós temos 3 governadores, nós temos 10 ou 12 a 15 senadores e esperamos na Paulista mais de 500, 600, 700 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível. Não, o embaixador não foi convidado. Não, o embaixador não foi convidado. Não, o embaixador não foi convidado. Obrigado.